Oi pessoal, tudo certinho galera? No vídeo de hoje, qual ração a gente está utilizando para os peixes para fazer o arraçoamento, crescimento e engorda dos nossos peixes galera, quem nos acompanha no primeiro vídeo falando da nossa ração, a gente começou com a pirar, a guabi uma ração muito boa, a gente começou com a de 36% né galera, de proteína, na fase de alevinagem de nossos peixes, nossos peixes estamos com tilapia e tambatinga né pessoal então galera, a gente começou com aquela ração de 2 milímetros, 36% de proteína, onde proporcionou aí os primeiros três meses aí um bom desenvolvimento de nossos peixes passando aí os primeiros três meses a gente entrou com a pirar, guabi também pessoal de 32% que é essa daqui que a gente estava usando aqui estamos finalizando aí o segundo saco para todos esses peixes para todos esses peixes né pessoal essa daqui então é de 32% da guabi, pirar para onívoros né galera após aí esses peixes atingirem aí seus três meses, quatro meses pessoal já estão acima aí de 300 gramas indo para 500 gramas, 600 gramas né galera com um bom desenvolvimento aí galera, a gente posteriormente a gente já entra com outra ração uma ração aí a gente mudou né é uma ração muito boa também a gente utilizou aí os últimos dois anos aí para a nossa criação de peixe caixa d'água é essa daqui da Laguna né pessoal uma ração top aí também para estar criando peixe né pessoal principalmente os redondos aí são focados nos amazônicos pessoal essa daqui galera já é uma ração de 28% de proteína de 6 milímetros né galera já aumentamos o tamanho da ração até podia ser a de 6 a 8 mas estamos aí com alguns peixes ainda que estão para trás né pessoal então a gente optou por estar pegando essa de 28% de proteína da Laguna de 6 milímetros né galera estamos entrando aí com essa ração aí para estar dando para nossas tilápias vamos ver se vai subir alguma aí esse é um horário fora do arraçoamento né mas elas gostaram aí também dessa ração pessoal essa já é uma outra fase é uma fase aí acima de 500 gramas né a gente já entra aí com a ração de 28% de proteína é a primeira vez que a gente está usando essa porcentagem de proteína mais baixa e vamos fazer um teste esse ano aí a nossa criação de peixe caixa d'água então pessoal a gente iniciou com a de 36 2 milímetros da Pirá Guabi é uma ração um pouco mais cara uma dica pessoal é você sempre estar pesquisando aí a melhor ração que tem no mercado e não ir por preço né pessoal sem ir por qualidade isso vai te manter uma qualidade de água melhor na sua criação de peixe né uma ração ruim vai te dar muito problema de qualidade de água vai sujar muita água vai baixar os níveis né da sua qualidade de água você sempre está se atentando aí a estar adquirindo uma boa ração para os seus peixes né pessoal nessa fase aqui a gente já vai entrar agora né com a de 28% de proteína 6 milímetros galera uma ração muito top aí também hein olha aí a tilápia pessoal que legal hein a sua amêndela só de tardezinha agora hein galera o que que a gente dá para os nossos peixes né pessoal faz a medida né a medida aí é um copinho desse de manhã e um de tardezinha os primeiros 3 4 meses pessoal agora a gente já diminuiu essa ração para estar melhorando aí a nossa qualidade de água copinho desse aqui pessoal cheio nessa medida aqui está com 80 gramas de ração diária pessoal hoje a gente está fornecendo para essa tilápia é um copo desse 80 gramas mas dividido em dois tratos pessoal então ele vai ser a metade do copo de manhã e metade do copo de tardezinha já estamos entrando com a de 28% galera ração aí que eles gostaram bastante note que eles vêm olha que legal tilápia já tão bruta vamos fazer a biometria próximo vídeo do canal tilápia em caixa d'água com 5 meses pessoal não perca o vídeo aí estamos esperando nossa folga aí para estar fazendo esse manejo aí e pesando as tilápias então galera uma dica super importante aí é você focar na sua qualidade de ração né sempre está adquirindo uma ração aí com uma boa porcentagem de proteína isso vai fazer a diferença ao final da sua criação de peixe outra dica importante né pessoal aí você está dividindo os seus tratos né um exemplo aqui a gente divide os da tilápia né em dois tratos mas esse ano a tambatinga a gente está com um trato diário só pessoal esse um trato é bacana a gente vem pesquisando e fazendo nossos testes aí há uns 3 anos aí e elas se adaptaram aí muito bem com um trato onde a gente tem uma boa economia de ração e um bom desenvolvimento desses peixes também né galera então cada um vai ter seu modo de raçoar seus peixes né pessoal aqui nos nossos testes deu bacana assim né então a gente segue aí o nosso padrão mas cada um vai criar de uma forma diferente beleza galera fica a dica aí ração né pessoal mudando a ração a primeira de 36% 2mm a segunda de 4 a 5mm 32% e agora vamos entrar com a terceira de 28% de proteína essa agora da laguna pessoal uma ração muito boa aí a gente trabalhou uns 2 anos passados 6mm essa galera beleza vamos ficando por aqui um forte abraço fico com Deus e bora cria peixe galera